Fala amigos do Geoparque Aspirante Seridó, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui para mostrar para vocês como a gente pode acessar nosso roteiro virtual pelo Geoparque Seridó, de onde você estiver, sem sair de casa, no computador, no tablet ou no celular. Então estamos aqui na página do Instagram do Geoparque e como vocês sabem a gente já está com a novidade do linketri aqui na nossa página e aí a gente pode clicar no linketri e aí ele vai redirecionar para várias plataformas do Geoparque Seridó. A gente pode acessar o site, pode acessar o Facebook, o próprio Instagram, o YouTube, o Twitter e até mesmo o nosso roteiro virtual que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então clicando aqui no roteiro virtual ele vai redirecionar para a página do Google Maps e aqui no Google Maps é onde a gente vai ter acesso à prévia do nosso roteiro virtual. Como vocês podem ver aqui o território, a configuração geológica do nosso território do Geoparque Seridó. Aqui são algumas abas que a gente pode ativar ou desativar, né? Como os limites municipais, né? Como acabei de ativar aqui, a gente pode ver os municípios, né? De Serro Corá, Água Nova, Arras Novos, Acari, Carnalba dos Nandas e Parelhas, né? Então a gente pode ativar essas abas diversas, né? A gente pode visualizar, por exemplo, quais são as rochas que estão presentes aqui no nosso território, né? Essa rocha cinza, por exemplo, ele vai falar para a gente que é a formação Seridó, né? Que são rochas como o Clorita X, uma rocha metamórfica, né? Então é muito legal a gente poder explorar essas possibilidades e conhecer não só a geologia, mas conhecer os geossítios de perto, né? Porque a gente clicando nesses pontinhos azuis, eles vão indicar para a gente quais são os geossítios que a gente tem no Geoparque Seridó. Por exemplo, eu cliquei nesse aqui, né? Em Serro Corá, aqui na bordinha da Serra de Santana e a gente tem o geossítio nascente do rio Potengi, por exemplo. E esses pontinhos laranjas, pessoal, são os pontos de visualização que a gente vai ter, tanto aqui, né? Com algumas informações, como a gente vai poder baixar também no Google Earth e visualizar realidade virtual. Olha só que legal. Aqui, por exemplo, VP2, né? O Via Point 2, que a gente pode, no caso, visualizar o cruzeiro de Serro Corá. Muito legal, né, pessoal? Então, então essa é a primeira forma de utilização, né? A gente pode conhecer de ponto a ponto, né? Por exemplo, aqui a gente já consegue visualizar, no caso, a borda da Serra de Santana, a gente consegue ver aqui os platôs, né? No horizonte, muito legal. Todos os pontos de visualização têm descrições, tanto em português como em inglês. Muito legal mesmo, gente. E aí, a gente tem 25 pontos de visualizações que vão contemplar 14 dos nossos, os 21 geossítios estão contemplados nesse roteiro que a gente elaborou para vocês. Roteiro que você pode acessar tanto viajando como sem sair de casa. E aí, pessoal, continuando, a gente pode baixar também esse roteiro para a gente conseguir visualizar no Google Earth e no Street View. Basta vir aqui nos três pontinhos, fazer o download do arquivo KML e aí a gente consegue, clicando aqui, caso você já tenha o seu Google Earth instalado, caso não tiver, basta colocar no Google e baixar o Google Earth gratuitamente, basta clicar aqui que ele já vai abrir para você o nosso tour virtual pelos geossítios do Geopark. Olha só que legal. Então, pessoal, assim que vocês abrirem o KML, vocês vão se deparar com a apresentação aqui do nosso tour virtual. Ele vai explicar para você que você pode soltar o bonequinho do Street View em cada Vial Point, em cada ponto de vista dos geossítios, para você ver em realidade virtual cada geossítio. Então, vamos lá. Como exemplo, a gente pode acessar aqui o Açud Gargalheiras, no Vial Point número 14. Olha só que legal. A gente pode soltar o bonequinho aqui, por exemplo, e visualizar o geossítio Açud Gargalheiras em realidade virtual, em três dimensões. Olha só que legal. A gente pode ver os blocos graníticos, né? E aqui as serras esculpidas nesses granitos que formam um gargalo, né? Que o ser humano aproveitou para construir essa obra, esse Açud maravilhoso. Então, muito legal. A gente pode visualizar tanto aspectos geomorfológicos, como aspectos da própria rocha, aspectos entológicos. E é muito legal a gente conhecer cada ponto de visualização e cada geossítio por meio da nossa ferramenta do tour virtual. Então, espero que vocês tenham gostado. Nós temos outros 24 pontos, né? No total temos 25 pontos de visualização. E esse aqui é o nosso roteiro virtual pelo Geoparque Seridó. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o nosso tour virtual e também de aproveitar muito a nossa ferramenta. Grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto